Um ladrão foi preso após arrombar e tentar furtar um bar na vila São Sebastião em Franca. A polícia chegou no local e sabe onde encontrou o homem? Aí ó, dentro desse brisa. Você fala, Tiago, não vou acreditar, porque o homem estava lá achando que ia dar tempo de escapar. Rapaz, sabe como eu sei de tudo isso? É porque eu estava lá. Fala. Parecia que o ladrão havia fugido, mas a surpresa veio quando um dos policiais resolveu abrir o freezer. Mesmo no frio, o criminoso ficou bem inquieto, com a intenção de esperar a polícia ir embora do bar. Ele entrou e falou, rapaz, que fica comigo aqui. Ele entrou e falou, não tem ninguém não. Ele falou, tem. Eles entraram e abriu o freezer e ele estava aqui. Estava aí dentro. É o que dentro. Os policiais faziam um patrulhamento aqui pelo bairro quando perceberam que a porta estava arrombada. Quando eles entraram aqui, encontraram o criminoso escondido dentro desse freezer. E olha que ele já havia separado alguns objetos para levar aqui do comércio. Ele tinha separado essa fritadeira, o rádio e até algumas garrafas de bebida alcoólica. Mas o furto não deu certo. O prejuízo maior foi com a porta arrombada. O conserto ficou em 200 reais. Reinoldo é cliente do bar na Vila São Sebastião há 10 anos. Chegou a tempo de ver a movimentação no local. Cheguei e a polícia estava aqui ainda. Ele já estava dentro da viatura. E aí, seguimos lá para a delegacia. Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso foi levado para a central de polícia judiciária de Franca. E acabou preso por furto qualificado. Apesar de ter perdido as contas das vezes que o bar foi invadido por ladrões, o dono conta que a estratégia de se esconder no freezer foi inédita. Várias vezes. Esse tempo atrás tinha parado. Agora entrou de novo. Mas não foi a primeira vez, não. Faz tempo que o senhor tem bar aqui? 13 anos. Esconder desse jeito, entrou numa fria, literalmente. É nova. Essa aí foi nova. Essa aí eu nunca tinha visto, não. Essa aí entrou numa fria. Entrou. Entrou na gelada mesmo. É essa a imagem do ladrão. Olha que a polícia abriu o freezer. Que o bar tinha sido levado, furtado. Olha quem estava escondido dentro do freezer. Olha lá. Sabe o som. Eita, nós. O cara lá dentro do freezer. A gente vai morrendo, vai ver tudo nessa vida. Cada uma, viu? Saiu. Feito reforço. Foi preso em flagrante. Olha a imagem. Sabe o som. Casa caiu. Ele tem de conta que ele era o que ali? Uma garrafa de vermelho. Eu sou quepinho, né? Mas eles acham que eu sou um pacote de carne. O cara não sabe o cheiro. Mas a polícia tirou o cara do freezer e botou no lugar mais quietinho, né? Na cadeia. Lá está bem nesse efeito. Bem mais aglomerado. Obrigado aí, pescoço de galo.